Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, me chamo Vivi Bahia. Olha, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, porque você não sabe o que que tá perdendo. Em julho vai ter muitas novidades aqui no canal. Já começa o mês com o pé direito, mostrando coisinhas assim, quentinhas, muito boas mesmo, gente. É sério, vai ter muita cultura aqui no canal. Se inscreve, compartilha o vídeo, deixe seu comentário, diz aqui o que que você gostaria de ver no canal. E eu também gosto muito de responder os comentários, então não percam tempo, certo? O vídeo de hoje é sobre maquiagem, é um tour sobre minhas maquiagens. Me acompanhe e vamos para o vídeo. Não tenho muita coisa, porque eu também não sou maquiadora, mas para uma pessoa que não é maquiadora, eu acho até que eu tenho muita coisa. E sei que tem muita coisa espalhada por aí, então isso que tá aqui foi o que eu consegui juntar pra mostrar pra vocês. Então, eu vou começar pelas paletas de sombras. Eu vou começar pela minha preferida, que é aquela que eu utilizo mais nos vídeos de maquiagem. Eu tenho essa paleta aqui da Revolution. Gosto muito dessa paleta. Eu acho que em termos de cores é uma paleta bastante completa, ou quase completa. É uma paleta de cores coloridas. Uma paleta colorida, que eu uso bastante para fazer vídeos aqui no canal. São cores lindas. Mas ainda acho que faltam as cores nela. Essa é a minha primeira paleta de sombra. Vou mostrar a próxima pra vocês. Essa paletinha aqui é uma paletinha bem antiga. Geralmente, as paletas de sombra, assim, grande, demoram muito pra acabar. Essa aqui, eu lembro que eu comprei em Madrid. Já usei bastante essa paleta, gente. São cores, assim, meio termo. Eu gosto dela porque também tem algumas cores, assim, cintilantes. Na verdade, eu tô precisando de uma paleta de cores cintilantes. São cores cintilantes, que eu uso bastante. Tem essas aqui, tons quentes, que eu gosto bastante também. Essa é a minha segunda paletinha. Vou mostrar a próxima pra vocês. Essa daqui, eu não lembro onde eu comprei. Mas é uma paleta somente de glitter. Já nem uso essa paleta. Pra falar a verdade, eu até esqueço. São glitters. É só glitter essa paleta. Somente. Mas também não acho ela tão boa assim. Por isso que eu não uso. Essa daqui é a próxima paleta. É também uma paleta grande. Essa daqui eu também comprei em Madrid. Aquelas cores mais escuras. Só que essa aqui são as nudes. Comprei na Espanha. A próxima paletinha é essa daqui. Parecidas com algumas das outras paletas. Essa paleta praticamente tá nova. Porque eu não uso ela também. As cores também são bonitinhas. Tem mais tom de amarelo. Este, 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 este. Eu gosto dessa paletinha. É uma paletinha assim. Prática pra você carregar. Eu gosto. Geralmente esse rosa aqui em cima. Esse aqui é um rosa, tá gente? Não parece, mas é um rosa. Eu uso pra fazer de blush. Que eu gosto muito desse rosinha. E tem essa paletinha aqui. Que é uma paletinha bem velha. Bem velha. Que eu comprei em Salvador, no Brasil. É uma paleta. Eu lembro que essa paletinha foi cara. Isso aqui foi o quê? 70 reais essa paletinha. Eu comprei no Brasil. Já está acabadinha mesmo. Também quase que eu não uso. Eu só uso esse marronzinho aqui. Às vezes pra fazer o contorno da minha sobrancelha. Comprei lá na loja da Cellfora. Ou Cellfora, sei lá como é que se chama. Mas eu gosto dela também. Quase que eu não uso. Gente, eu tô mostrando assim as maquiagens uma por uma. Por quê? Porque eu estou pensando em comprar uma penteadeira ainda, certo? Então tem que ser uma por uma. Agora eu vou mostrar a minha paletinha de iluminadores e contorno. São todos os iluminadores. Menos esse daqui que tá bem acabadinho. Esse daqui. É da Revolution. Eu gosto muito. É uma paleta que eu uso bastante. Vou mostrar agora os pós compactos que eu tenho. Vou mostrar o primeiro. Que esse daqui é da Dermacol. Ela é recente. É um pó translúcido. Parece uma maizena. Quem sabe o que é maizena sabe do que eu tô falando. E ele é para todo tipo de pele. Ele praticamente some na sua pele. Muito bom. Muito bom. Eu também tenho esse branco aqui. Esse branco. Ele é todo branco. São marcas assim que eu não conheço. Alguns eu conheço. Tá vendo? Ele é todo branco. Esse daqui. Ele sela a sua pele. Tira oleosidade. Tira aquele brilho. Se você não quiser. Sua pele brilhosa. Esse daqui é da Essence também. Já está acabadinho. É um pó que eu gosto muito. É da marca da Essence. Esse daqui é uma outra marca também que eu não conheço. Mas eu comprei. Foi online que eu comprei. É muito bom. Ele já está acabando também. Às vezes compro os produtos para conhecer o produto. Para saber se realmente vale a pena, gente. Eu tenho aqui esse blush iluminador. Que ele é rosinha. Eu praticamente não uso ele. Praticamente eu não uso ele. Ou seja, as coisas... Eu só lembro de usar as coisas quando estão acabando. Tá vendo? Ele é um rosinha assim. Cintilante. Gosto muito dele. Tenho também esse pó iluminador. Ele é um pó em que tem uma mistura de cores. E você passa esse aqui para usar como blush. Mas quase que eu não uso ele. Porque eu achei ele um pouco fraco. Vou mostrar aqui também. Esse blush ele é individual. Eu gosto muito dele. E esse daqui é um iluminador tão individual. Ambos são da mesma marca. Que eu gosto muito também da Essence. Esse daqui eu quase que não uso, gente. Esse daqui eu uso bastante. E vou mostrar aqui para vocês a paletinha que eu uso para fazer o delineado das minhas sobrancelhas. Esse daqui que eu uso. Esse daqui eu comprei na Shein. Vê? São duas cores. Um marrom mais forte e outro mais claro. E tem também esse do meio. Esse último aqui é tipo uma pasta para você passar para quando passar a sombra aqui ou ficar na sua sobrancelha. A sombra ou o pó ficar na sua sobrancelha. Vou mostrar para vocês agora as bases. Eu tenho muita base. Eu tenho muita base. Mesmo. Ó. Essa. Tenho esta. Tenho esta. Tenho esta aqui da NYX. Esse daqui é da Maybelline. Essa daqui é uma marca muito boa. Que eu comprei até numa farmácia aqui. E já está acabando. Para deixar a pele com tom mais natural. Da Maybelline também. Tenho esta. Eu tenho esta daqui. Que eu não sei onde foi que eu comprei. Não sei onde foi que eu comprei. Mas ainda tem. Está acabando. E tenho esta daqui também. Essas aqui são as minhas bases que eu uso. Espera aí que tem mais. É porque eu não consigo segurar todas. As duas bases da Dermacol. Que é a melhor base do mundo, gente. Cobre tudo. Todas as imperfeições do seu rosto. Ela é uma base tipo pasta. Ela realmente dá uma cobertura sem top no seu rosto. Foi uma base desenvolvida aqui na Europa. E foi desenvolvida para pessoas. Para pessoas que têm algum problema na pele. Como cicatrizes ou manchas muito fortes. Que uma base normal não cobre. E ela tem mesmo assim uma consistência de pomada. E você usa um pouquinho só de nada. E aquilo já cobre. Isso rende demais. Isso aqui tem 30 gramas. Mas rende demais. Depois eu vou fazer uma resenha sobre essas duas bases. Se vocês quiserem ver. Deixa aqui no comentário que eu vou fazer. Vou mostrar agora os meus BB Creams. 5 em 1. Essa é da Nivea. Que eu uso muito. Gosto muito. Já está meio que acabando. Tenho esse daqui da Arganier também. Que é 5 em 1. É muito bom. Mesmo. Eu tenho mais dois. Desse daqui. Se eu não me engano. Está por aí. Está por aí. Mas eu tenho mais dois. Desse. E tenho também. E tenho esse primer. Que eu quase não uso também. Mas eu uso mais esses dois. Porque fazem 5 funções em uma. Certo? Vou mostrar aqui. Os meus lápis de olho. E boca. Esses são os meus lápis. Acho que estão todos aqui. Eu acho. Um azul. Um verde. Preto. 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 Isso aqui é de boca. Vermelho. Está faltando mais de boca aqui. Se eu não me engano. Esses são os meus lápis. Que eu também praticamente não uso. Só uso para fazer. Um vídeo de maquiagem aqui no canal. Outra coisinha também. Que eu não uso muito. São esses rímel. Rímel. Que eu tenho. Esse é da Unique. Esse é da Essence. Eu não uso. Às vezes. Só para fazer vídeo aqui no canal. E os meus pacotinhos de cílios. Que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro. Eu vou mostrar a cola. Para cílio. Eu uso essa daqui da Lash Grip. Que eu comprei num site aqui. Muito maravilhoso. Que vende tudo de beleza. Os meus cílios. Maravilhosos. Inclusive. Eu estou usando. Ó. Eu estou usando um cílios aqui desse. É muito bom gente. E dura muito. Tenho esse daqui também. Esse eu comprei na Shein. Esse daqui eu comprei no site. Que eu disse para vocês. Que eu compro minhas coisas. Ó. E tenho esse daqui. Que é individual. Que ainda não usei. Que é muito grande. Muito cheinho. Que eu estou querendo usar. Numa maquiagem. Que eu vou fazer aqui no canal. E vou mostrar para vocês. Os meus batons. Que eu tenho. Certo? São pouquinhos. Eu acho gente. Eu não sei quantos batons eu tenho. Mas são pouquinhos. Eu vou mostrar esses dois aqui da NYX. Que eu tenho. Maravilhosos. Maravilhosos. Esses aqui. Eu amo os dois. Eu vou mostrar. Os que tem tons assim. Mas os meus batons. São praticamente tudo tão escuro. Este. Tem o este. Tem o este aqui. Esse aqui é mais para o laranja. Eu gosto muito dele também. Eu tenho esse roxinho aqui. Que eu também não uso. Praticamente. Não uso. Tenho esse daqui também. Que eu não uso. Eu vou abrir para vocês verem. Está vendo? É um vinho. Eu uso mais em festas. Tem o este. Tem o este. Tenho esse daqui. Esse daqui gente. É um rosinha. Olha. Lindo. Não é? Quase que também não uso. Deveria fazer um vídeo somente de batom. Né? Ó. Tenho esse vermelho. Esse. Esse é um vermelho. É. Esse é um vermelho. Esse daqui é um rosa. Maravilhoso. O que eu consegui abrir. Eu abro para mostrar para vocês. Porque os outros. Não dá para abrir. Porque são líquidos. Vê. São líquidos. Eu não quero sujar minha mão agora. Esse roxo aqui. Praticamente. Eu nunca uso. Olha para isso. Roxo. Tenho este também. Tenho este aqui. Que eu gosto muito. Eu acho que esse daqui é o que eu uso mais. Ó. Está até acabando também. É o que eu uso mais. Aqui é outro gente. Ó. Eu acho que esse está até quebrado. Não sei por que que eu não uso. Esses aqui são todos de uma linha só. Vê. Aqui são gloss. Esses. Que eu tenho. Esses dois. Esse aqui. Esse daqui eu nunca uso. Meu Deus do céu. Olha para isso. Nunca uso esse daqui. Tem esse daqui da Tracta. Esse veio do Brasil. Esse daqui é muito bonitinho. Olha para isso. Quando eu trabalhava na aviação. Eu usava muito esse. Está aqui ainda. Ainda existe. Encontrei mais um lápis aqui de boca. E eu acho que batom acabou. Esse batomzinho aqui foi uma amostra que a moça da loja me deu aqui. Porque eu gostei muito dele. E não tinha a cor dele. Né. Em forma para venda. Isso aqui foi de um provador. Então ela viu que eu gostei tanto. Que ela pode levar. Por quê? Porque eu. Eu comprei esses três. Então ela me deu esse. Esse daqui. É o meu. Delineador. Para olhos. Né. Para fazer o lugarzinho da Revolução. Eu gosto muito. Ele vem com um pincelzinho. Em creme. Para você fazer o delineado. Tem o este daqui também. Mas esse daqui nem uso. Tem os glitters. Que tem esse azul. Tem esse aqui. Que é branco. Mas ele fica dourado. Tem o este dourado. Também aqui. Tem o este que eu também nunca uso. O Etno Wild. Nunca uso. Tem o este daqui também. Mais escuro. Glitter. Também não uso. Tem o este corretivo. Está acabando. Por quê? Porque eu tenho. Eu uso uma base da Dermacol. Como corretivo. Tenho esse primer. Para olhos. Para você passar. Antes de passar a sombra. Para a sombra durar mais. Mas geralmente quase não uso. Porque minhas sombras são muito boas. E elas realmente fixam no olho. Tenho os pincéis para mostrar para vocês. Então, gente. Os meus batons. São todos estes aqui. Ó. Não consigo pegar todos. Então, fica separado numa bolsinha. Fica separado numa necessaire. Os batons. E os pincéis. Meus pincéis. Meus pincéis. São estes aqui. Estão até na hora de lavar os pincéis. Porque a gente tem que higienizar os pincéis, gente. Ó. Estes são os meus pincéis. Estes aqui. Estava pensando em comprar mais pincéis. Só que acabei desistindo. E estes aqui são para óleo. São para base. De base mesmo já está bem acabadinho. Preciso comprar outro. Então, gente. Estas são as maquiagens. Que eu consegui juntar para mostrar para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta. Na gaveta do outro quarto. Tenho certeza absoluta. Daqui lá até mais. Só que decidi mostrar para vocês aquelas que eu mais uso. Então, se você gostou desse assunto. E gosta desse assunto de tour. De isso, daquilo. Pode deixar aqui embaixo no comentário. Me diz o que foi que você achou do vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha, gente. Certo? E me diz o que foi que você achou. Que eu gosto muito de interagir. Responder os comentários. Diz também sugestões de vídeo. O que você quer ver aqui no canal. Que eu vou fazer com certeza. Certo? Então, meus amores. Muito obrigada. Por ver o vídeo até o final. E olha. Em julho. Tem muita novidade boa por aqui. Já começa. Já começo já o mês. De pé direito. Para mostrar para vocês. Muita coisa boa. Muita novidade. Então, gente. Obrigada pela companhia. E pelo carinho. Tchau, tchau.